Não há para mim nada de novo, as condições que eu pude ver, presenciar aqui são absolutamente as mesmas que nós podemos encontrar em todo o país. Não há nada melhor nem pior nesse presídio aqui em comparação com o que há em outros presídios no Brasil. Até o final da semana nós teremos uma análise mais completa de todos os problemas, manteremos um canal de comunicação, de negociação com o governo do Estado, que é quem detém a competência para a supervisão, controle do sistema prisional. Toda a área de segurança pública foi declarada ainda no período de transição, era a questão presídio central. Passados três anos e dois meses do início do governo, nós estamos em Canoas, aqui ao lado, gerando já em obras 2.800 vagas em quatro casas prisionais. Terminamos uma agora e todas elas através de uma metodologia que nos permitirá, a bom custo, a bom preço, a melhor qualidade prisional. São 4.715 vagas que nós temos programadas para terminar até o fim desse ano, para podermos dar a solução definitiva para esta casa prisional. Temos um presídio terminando em Guaí, também lá pelo mês de outubro e mais venançuais. Portanto, nós vamos resolver, como compromisso essencial do nosso governo, nós vamos resolver o problema presídio central de Porto Alegre. Está encaminhado, está definido.